O teatro de fantoche da Chloe A Peppa e sua família vão visitar o tio Pig, a tia Pig e a prima Chloe Aposto que o tio Pig vai cair no sono depois do almoço como acontece sempre Ora papai, não deveria dizer essas coisas do seu irmão, especialmente na frente deles Mas é verdade, o tio Pig sempre come muito no almoço e depois cai no sono Roncando bem alto, assim ó Peppa, George, esqueçam o que eu disse sobre o tio Pig Está bem papai A Peppa e sua família chegaram na casa do tio Pig e da tia Pig Olá tia Pig, tio Pig Olá Olá pessoal Olá meu querido irmão O tio Pig é irmão do papai Pig A Chloe é prima da Peppa e do George Olá Chloe Olá Peppa, olá George Venham aqui ver uma coisa Espera gente Olha só o teatro de fantoches que eu ganhei Foi o meu pai que fez pra mim Uau Eu já fiz dois fantoches Esse daqui se chama Chloe Olá, eu sou a Chloe E esse aqui é o meu pai Tio Pig Olá Peppa, eu sou o tio Pig Chloe O George e eu também podemos fazer fantoches? Claro A Chloe está pintando os olhos do fantoche Posso fazer a boca? Está bem Meu nome é Peppa George, que fantoche você quer fazer? Dinossauro Um dinossauro? O George sempre fala dinossauro pra todas as coisas Está bem Um fantoche bem feroz A Chloe está fazendo o fantoche de dinossauro para o George Com dentes bem pontudos Pronto Um dinossauro feroz Crianças Crianças, está na hora do almoço Já vamos Depois do almoço vamos fazer o teatro de fantoches A tia Pig A tia Pig preparou o espaguete O espaguete está delicioso O melhor dos espaguetes Dá pra ver que vocês são irmãos Eles são iguaizinhos Como assim? Somos muito diferentes Nós três vamos fazer um teatro de fantoches maravilhoso Fantástico Nos chamem pra ver Tchauzinho Teatro de fantoches, que divertido Dá tempo de comer mais espaguete? Também quero mais um pouco O teatro de fantoches já vai começar Olá, eu sou a Chloe E eu sou a Peppa Um dinossauro Um dinossauro feroz Nossa, mas que maravilha Bravo Eu sou o Tio Pig Olá, Tio Pig Olá, Peppa É igual a você Eu acho que exageraram com a minha barriga Eu adorei o almoço Tio Pig Depois do almoço o senhor vai dormir e roncar Como sempre faz? Como assim? O papai disse que você sempre depois do almoço Dorme e ronca bem alto assim, olha Seu pai está certo Eu ronco assim mesmo Ora, papai, não devia ter dito aquilo sobre seu irmão Eu acho que nem o papai Pig nem o Tio Pig estão ouvindo O papai e o Tio Pig caíram no sono Dá pra ver que eles são irmãos O que houve? E o teatro já começou? O papai entra em forma A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão Vamos lá, é isso mesmo Dobra e estica Adoro assistir TV O que é isso, mamãe? Isso é um programa de ginástica para entrar em forma Ainda bem que eu não preciso me exercitar Eu já estou em forma Você não parece que está em forma, papai Sua barriga está meio grande Eu estou em forma Eu vou mostrar O que eu faço primeiro? Encoste no chão bem assim Fácil Papai, para de fingir que não consegue encostar no chão Eu não estou fingindo, Peppa O papai realmente não consegue encostar no chão Que coisa, papai Isso não é nada bom Acho que eu vou fazer um pouco de exercício Que bom, papai Eu vou começar amanhã Ora, papai Deve começar os exercícios agora Não se preocupe Eu vou te ajudar Está bem Peppa deve me botar em forma O que eu faço primeiro? Primeiro, você tem que fazer flexões Fácil Um Dois Pronto Muito bem, papai Agora eu quero que você faça Umas cem flexões Cem flexões? Sim Vamos, crianças Me ajudem com o almoço Eu também vou ajudar Não, papai Você tem que fazer umas cem flexões Um Dois Três Quatro A mamãe A Peppa e George estão na cozinha preparando o almoço Seis O papai ainda está fazendo as flexões Oito O papai está indo muito bem Dez É Onze Só espero que não esteja exagerando Eu vou lá ver Quatorze Quinze Quinze Dezesseis Dezessete Papai Está roubando Você deveria estar fazendo as flexões Oh É Está passando uma coisa interessante na TV Papai levado Acho que o papai vai obter mais sucesso com a minha bicicleta de exercício Ah Isso é divertido Eu vou poder pedalar e assistir TV ao mesmo tempo Mas é impossível Ela faz muito barulho Eu não escuto a televisão Mas você tem que entrar em forma Já sei Você pode usar a minha bicicleta É E assim também vai tomar um ar fresco O papai vai andar na bicicletinha da Peppa Papai Estes são os pedais Os freios E a campainha Sim, sim Obrigado, Peppa Eu sei Tchauzinho Fácil, fácil Dá bastante trabalho entrar em forma Agora eu vou entrar em forma sem pedalar O papai está indo muito depressa Acho melhor diminuir Ah Os freios não funcionam Socorro Tem muito tempo que o papai saiu Mamãe Onde está o papai? Não se preocupe, Peppa Para ficar tanto tempo fora O papai deve estar se divertindo muito Papai Onde estava? Eu fui até lá embaixo do morro E depois tive que empurrar a bicicleta até aqui em cima Oh, coitado do papai Oh, coitado do papai Pelo menos eu fiz meu exercício É, por hoje Como assim? Tem que fazer mais exercício amanhã O quê? Papai, para entrar em forma Tem que fazer exercícios todo dia Ah, não Não se preocupe Eu vou botar você em forma Sim, eu sei que vai Oh, coitado do papai 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 Oh, coitado do papai